Olá pessoal, nós somos aqui da TV Agendão e estamos gravando o programa Meu Bairro na TV, especialmente aqui no Jovem Aliança, na avenida Annalise Sacatausca e encontramos aqui um amigo do coração, admirador do nosso trabalho e eu vou falar com ele, é o Carlinho. Tudo bem, Carlinho? Tudo bem, como vocês estão aí pessoal da TV Agendão? Boa tarde, fico feliz de ter encontrado vocês aí, aqui a gente vinha procurar um lugar para comer, né? Acabamos nos encontrando por acaso aqui. E nós temos uma surpresa para você, hein? Daqui a pouco a gente fala o que é que a gente vai fazer, né? Mas eu sei que eu sempre estou vendo você no YouTube, né? Pela TV Agendão, mais de uma visita, a gente fala assim, né? Mais de uma, né? Então eu gostaria que o Carlinho falasse para nós, né? Quanto... O que é que vem aí de novo? Então esse ano a gente está aí já planejando a Parada Gay Osasco, 2011. A data prevista vai ser 25 de setembro. A gente está aí para conversar com o prefeito Emílio agora, daqui a alguns dias, tem uma reunião marcada com o prefeito para determinar os lugares, o horário, para fazer a elaboração da estrutura do evento já, que é um dos maiores, se não for o maior evento da cidade de Osasco, como evento público e um evento de rua, né? A última edição foram quase 100 mil pessoas e a Parada Gay de Osasco consta como a terceira maior do estado de São Paulo, né? A gente só perde para São Paulo e Campinas. E a TV Agendão todo ano participa, né? Vem só agregar valores nesse evento, que é um evento da diversidade e um evento que vem mostrar que, tanto contra os nordestinos, quanto nós gays, meremos o respeito. E eu gosto que você é um cara machudo, né? E tem um porém nessa história. Eu fui levar para os gays, foi agora no ano passado, 2010, o seu DVD, Associação Lá dos Gays de Salvador. Agora eu queria que você mandasse um abração para entre gays pessoalmente. O pessoal lá de Salvador é um pessoal que trabalha há muito tempo, eu acho que é um dos grupos que mais brigam pela selvageria, né? Eu não vou dizer nem... Salvador é uma outra história, não é? Lá, preconceito, de um modo geral, é o país inteiro. Mas tem certas localidades, como exemplo, Salvador. O Jean Wyllys ontem deu uma entrevista, eu vi uma entrevista dele, eu já tinha visto, mas revi ela ontem na Marília Gabriela. E ele estava citando Salvador. Salvador é uma das cidades, mesmo se levando em consideração o carnaval, a festa, a alegria toda que tem, é uma das cidades onde tem o maior número de assassinatos a homossexuais. em maioria, as travestis. Então, tudo que é feito por esse grupo lá, que é o Grupo Gay da Bahia, é bem-vindo e é merecido de respeito. É um pessoal que trabalha muito sério. Você sabe que eu sou do Ceará, a gente trabalha em parceria com a Secretaria de Turismo de Fortaleza e da cidade de Itauá. E estamos trazendo também um abraço do vice-governador e também do deputado federal Domingos Neto. E também, eu sei que você gosta de comida nordestina. E nós estamos trazendo para você um DVD aqui do programa Roda de Viola, que é gravado a cada 15 dias, na casa Leão do Norte, em Carapuiva, na estrada do Cabriuva, número 2. Daqui a pouco nós vamos comer lá uma comidinha lá, bem nordestina. Você vai conhecer o Zé. E também, eu estou mandando esse DVD para você, pessoalmente. E esse outro DVD aqui, mas eu queria que você entregasse para o meu vereador, Fábio Amato. Fábio, aqui é o Dias Durand, da TV Agendão, em nome da comunidade cearense, né? E toda em nordestina é o programa Viola, Minha Viola. E eu gostaria que você desse um aluzinho para a nossa comunidade. Bom, pessoal de Osasco aí... E você vai lá na Casa Zé do Norte agora, hein? Pessoal de Osasco aí, aguardem, se tudo der certo, 25 de setembro, terceira parada gay de Osasco. E podem esperar, porque esta vai vir para parar a cidade mesmo. Até porque nós já conquistamos leis aí que estão no... estão aí através do Supremo Tribunal Federal, que nos facilitou bastante essa empreitada, essa briga. Mas agora a gente quer mais. A gente quer mostrar para a sociedade local que nós não somos tão minorias assim. E como todo mundo, pagamos impostos. Somos cidadãos, né? Eu pago IPTU, pago um monte de imposto, imposto de renda. ICM. ICM, bastante. Entendeu? O que custa a sociedade nos ver como qualquer cidadão. Até o nosso tema é muito interessante. Vejam pela internet logo, logo vocês vão começar ver o nosso tema. Nosso tema é muito legal. É eu igual a você. Ele é um nordestino e é igual a mim. Eu sou gay, sou igual a ele. E tudo é filho de Deus. Sim. Convidado? Deus não tem preconceito. Quem tem preconceito é o ser humano. E a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer todo especial. Prazer todo meu. Ah, eu estou indo lá para o restaurante, lá que eu vou comer comida nordestina. Nós vamos agora, hein, Zé do Norte. Estamos levando aqui. É uma propaganda mais primitiva, mas é aquela que vale levar o amigo nos lugares bons, não é isso? Não, claro. E a propaganda é sempre boa. Boca a boca é a melhor propaganda que existe. Eu fico muito agradecido, Carlinho. E agora nós vamos pegar o avião. Tudo bem? Câmara, vambora!